Ok, isso. Ok, Miguel, obrigado pela participação. Eu queria agradecer, antes de mais nada, o pessoal de casa, que está vendo a gente, os espectadores, o pessoal que está aqui no Hangout. E é uma grande honra receber você como convidado, né? O pessoal gostou muito da surpresa. E é isso, vou pedir a você se apresentar e falar um pouco desse assunto aí, que o pessoal gostou pra caramba do tema. Pode ficar à vontade. Então, olá a todos e bem-vindos a Hangout. Primeiro, queria-vos agradecer o convite. Foi muito bem aceito. É por mim e também pelos meus colegas aqui em Portugal. E é com muito gosto que eu vou estar aqui com vocês para falar sobre a hipnose, hipnose conversacional, a minha paixão. Portanto, boa noite. E se calhar começava por se falar um bocadinho quem é que eu sou e como é que eu vi aqui parar nesta aventura da hipnose. Então, vou começar por uma breve apresentação. Eu espero que estejam a perceber bem, a compreender. Eu, quando comecei a estudar, iniciei os meus estudos em hotelaria e estive a trabalhar em hotelaria durante vários anos. E estive a viajar, estive 10 anos fora de Portugal, a viajar, a abrir restaurantes e a trabalhar em hotéis. Até que mais tarde, por volta dos meus 29 anos, 30 anos, decidi que queria mudar de vida e a começar de novo. Só que a única coisa, aliás, as várias coisas que eu sabia fazer tinham a ver com hotelaria, nada tinha a ver com mais nada, era a minha experiência. E a minha experiência até aí tinha sido estar com pessoas, lidar com pessoas, motivar pessoas, gerir pessoas e muito toda a parte de gestão. Mas sempre, desde pequeno, que a psicologia me interessava. Mas, como eu era bastante preguiçoso e um curso de psicologia demorava 5 anos, eu decidi que não era coisa para mim. Então, comecei por um caminho mais curto. Um pouco mais tarde, quando decidi deixar a hotelaria, fui estudar outra vez psicologia e pronto. E começou a minha aventura na hipnose. E eu começo pelo meu curso de psicologia, porque no primeiro ano de psicologia, ao estudar a história de psicologia, ouvi falar de um senhor chamado Sigmund Freud. E que esse senhor Sigmund Freud, e isto de por quem me deu aula, fazia hipnose, mas criou a psicanálise e a psicanálise, e começaram por aí a falar na psicanálise, e eu nunca mais ouvi falar da palavra hipnose. Logo nessa noite eu fui para casa, fui pesquisar, e encontrei um curso de hipnose, mesmo ao lado da faculdade, onde eu estava a tirar psicologia. Então, a minha formação em psicologia foi feita à par, também, ao mesmo tempo de hipnose. e curioso que em cinco anos de psicologia, ouvi falar uma vez de hipnose, foi ouvir a professora a dizer que Sigmund Freud tinha deixado hipnose. E eu na altura pensava, se ele deixou hipnose, porquê que será? Quer dizer, se ele controlava os pacientes dele, se ele tinha aquele poder sobre as pessoas, porquê que ele havia de deixar uma coisa dessas? Logo, rapidamente, percebi que esta ideia que eu tinha também era uma fantasia, não é? Que, na realidade, a hipnose não controla as pessoas, e que elas estão em controle, mas eu, quando fui tirar o meu primeiro curso de hipnose, falei com o meu pai, e o meu pai disse, acho que fazes muito bem tirar hipnose, mas não te esqueças desta carteira no carro, porque nunca se sabe. E foi assim que eu comecei a hipnose, foi como um olho aberto e outro fechado, a desconfiar, sem perceber bem o que era, mas super motivado, e cheio de vontade de aprender, e cheio de, com enorme fascínio, de como é que poderia ser, conhecer uma metodologia, e conhecer algumas técnicas que permitissem, falar com outras pessoas, e que, e transmitisse, e que ajudasse aquelas, alterasse os seus comportamentos, através de sugestões, embora no início achasse que, o hipnoterapeuta, ou o terapeuta que vai fazer hipnose, o dom de contar histórias, o dom de usar a linguagem de uma forma, que cativa os outros, mas na realidade, esse dom só aparece, e só surge, depois de DXF, vários anos de intenso trabalho e dedicação de procura de conhecimento e de muita prática e principalmente de muito errado pelo menos pela minha experiência tem sido um pouco de experimentar as coisas e avançar experimentar como um o 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 a forma como eu transmite aquilo que quer dizer a forma como eu começo a contar histórias deixando algumas a meio continuando por outras e terminando o fim e fechando loops isso é algo muito interessante e que também é muito desafiante porque depois de aprender mas também o que é fascinante é que nós podemos já saber hipnose e podemos melhorar as nossas técnicas não com hipnose mas com todas as outras disciplinas quando interessamos mais pela matemática pela disciplina da matemática conseguimos entender alguns conceitos da matemática na economia na filosofia na literatura nós podemos depois resgatar esses conhecimentos essas analogias essas metáforas e utilizá-las na hipnose muitas vezes com aquela pessoa aquela pessoa faz todo o sentido quando eu estou a trabalhar com 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 informáticos ou com alguém que é informático faz todo o sentido explicar a mente inconsciente como um programa do computador com ficheiros se eu estou a falar com médicos faz todo o sentido é utilizar palavras como eu vou tratar disto vou fazer aquilo se tiver a trabalhar com arquitetos ou construtores diga-me como é que você constrói essa ideia dentro de si e achas muitas muito simples que isso possa parecer e acho que muitas são não porque o efeito das técnicas de hipnose não é uma técnica são as várias pequenas técnicas que nós colocamos uma em cima da outra e que uma sugestão para impactar a outra sugestão e outras sugestão e outras sugestão não é nós perguntarmos à pessoa se está um bonito dia quando sabemos que está um bonito dia que a resposta dela vai ser um sim mas é quando temos uma conversa com ela de forma a que ela vai concordando com o que nós estamos a dizer vai sentindo uma afinidade na que nós estamos a dizer e de repente está a concordar connosco em coisas que ela já não concorda que ela não concordaria concordaria no início como por exemplo o deixado de fumar ainda há pouco tempo ainda há pouco tempo tive uma pessoa para deixar de fumar que dizia ah isto deixar de fumar ah tal é exatamente e foi também não é difícil é isto é aquilo e passado um bocado eu disse assim então para já eu falo sempre com elas que não é para deixar não é ninguém quer deixar nada para trás não é parar de fumar e ser um não fumador porque todos nós já fomos um não fumador na vida o nosso corpo soube exatamente viver sem fumar sempre soube sempre saberá e sempre vai saber e quando nós podemos às vezes é preciso que alguém vá lá faz-me lembrar um bocadinho também a história dos ataques de pânico no outro dia falando com alguém estávamos a comentar que por causa de um ataque de pânico e um ataque de pânico é altamente eficiente se eu tiver numa guerra eu quero ter um ataque de pânico quer dizer não é um ataque de pânico que me que me coloque paralisado mas eu quero que o meu corpo responda em pânico porque eu quero sair dali que pode cair uma bomba em cima agora nesses casos por isso é que o corpo responde dessa forma e tudo o que o corpo faz também faz com um sentido faz com uma... tem uma lógica por trás agora se eu não estou em guerra se eu estou por exemplo aqui em Lisboa e continua a ter ataques de pânico aí já não faz sentido parece que há uma parte do meu corpo que ainda está a responder de uma forma que já não é a mais... que não é real e é preciso entrar e quando se entra num estado trans e avisa-se essa parte do corpo não é como... pronto e agora já estamos noutra fase e o nosso corpo percebe e isso realmente é fascinante eu gosto de ver o nosso inconsciente muitas vezes como... vocês aí... aliás nós temos aqui o rodízio, não é? que foi trazido aí do Brasil e quando estamos no rodízio eles estão sempre a servir carne sempre carne, 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 carne e muitas vezes nós não queremos mais carne mas eles continuam a servir carne e se nós falarmos com o rapaz e dizemos olha agora já não quero mais só quero depois café e mais tarde ele já não vai mais à mesa ele percebe que nós já não queremos mais e às vezes faz-me lembrar que é um bocadinho assim não é? nós precisamos de ir ao inconsciente e dizer assim informar outra parte de nós que não seja a parte consciente e informá-la de que já não é preciso ter aquele comportamento já não é preciso chamar a atenção daquela forma porque nós já percebemos e que já podemos lidar com outra forma e isso pode ser muitas vezes tão simples como... estava aqui a ler também mas apenas a família querendo o tratamento tão dificulta já que nem sempre o dependente seja tratado, ora muito bem vou responder duas formas o ideal é que a pessoa quer entrar em recuperação, não é? isso é o ideal que a pessoa vai entrar em recuperação pela minha experiência acontece poucas vezes já aconteceu algumas vezes, graças a Deus e dou imenso mérito a essas pessoas que me procuram numa fase muito difícil da vida delas, não é? porque uma das características das dependências é a negação é a pessoa negar a própria dependência e o próprio uso, o abuso e muitas vezes todos os comportamentos de risco que têm e quando a família vem, para mim, é fantástico porque a família, às vezes, ainda está mais doente, entre aspas, do que a própria pessoa quer dizer, porque na área das dependências há duas características, que é a obsessão, estar sempre a pensar naquilo e a compulsividade, que é mal toque na droga, não consigo parar, ou no jogo, ou no sexo, ou seja o que for e a família acaba por também estar assim só que não pela droga, não pelo jogo, mas pelo familiar será que ele já chegou, será que ele ainda está cá, será que hoje usou, será que vai jogar, será que isto, será que aquilo quer dizer, está rodeado, que roda a vida dela à volta daquele indivíduo e quando nós temos a oportunidade para falar com a família, de certa forma, usando esta palavra com devido, com as devidas aspas e educá-la do que é que é a adição, muitas vezes podemos ajudar a que se inicie uma mudança familiar sistémica que vai permitir que o adicto, quem está dependente, possa recorrer à terapia muito mais rapidamente e isso é fantástico quando isso pode acontecer porque mesmo que a família, muitas vezes a família está com muita força, não é que ele vai, que é muita força que tudo se resolva por um lado, mas por outro lado, ter uma data de comportamentos que vão manter o problema e então eu diria, respondendo, não é, é mal que a pessoa que seja a família a querer, é bom que seja a pessoa a querer entrar em recuperação mas quando isso não acontece, pelo menos ter a oportunidade de poder trabalhar com a família e com a família não dá para chegar, chega a mãe do rapaz que usa drogas e dizer à mãe assim, olha, fecha os olhos e respira nós temos que utilizar outras técnicas, muitas vezes, eu acredito que, que às vezes eu possa estar a chamar hipnose conversacional a coisas que nem têm a ver com hipnose, não é, que já são um conjunto de ferramentas que nós vamos aprendendo aqui e ali e que naquela altura são, são ideais, são exatas para aquele momento, não é, porque eu acredito que, acredito que, é, por exemplo, que nós vamos também criando novas técnicas, todos nós, não é, vamos, ouvimos um bom, pelo menos eu ouço assim uma coisa e pensei ah pá, isto é bom, se calhar posso utilizar, e depois mais tarde estou ali e vou utilizar, por exemplo, nós temos cá no banco o PPR, que é poupança, plano, reforma e poupança, a pessoa vai lá meter dinheiro que é para a reforma, não é, quando for velho, ter dinheiro, humm... e eu ouvi alguém dizer, já não, não sei bem quem foi, humm... um... um plano de reforma autoestima e quando nós temos alguém que trabalha no banco e que tem estes todos estes conceitos de planos de reforma e destas coisas e eu falei de plano de reforma autoestima, eu disse assim, ah pá, é isso mesmo, meu Miguel e é isso que eu tenho que fazer, eu ando a pôr dinheiro do lado para a minha reforma mas se calhar eu posso agora meter autoestima de lado, não é, e como é que isso se faz? se eu estou utilizando se calhar alguma metodologia ou algumas... uma metodologia, não, alguns conhecimentos sobre a economia, não é, pode-se transmitir uma sugestão onde a outra pessoa percebe exatamente o que nós estamos a dizer porque... porque... porque é vida dela, é a realidade dela e nada melhor do que entrarmos e conversarmos a linguagem com a realidade dela Miguel Sim, força Josi Oi Boa noite Miguel Olá, boa noite Então, você falou no início que é psicólogo, né? Sim Qual que é a relação que você faz entre a hipnose conversacional e a terapia ou abordagem cognitiva? Por acaso eu disse que eu sou licenciado em Psicologia Qual mas sou licenciado em Psicologia? Então, a diferença que eu faço é que... Então, vou começar aqui... Na hipnose conversacional nós podemos utilizar a CTT, não é? A terapia cognitiva ou comportamental As técnicas da terapia cognitiva ou comportamental podemos utilizar na hipnose Quando eu falei hipnose conversacional, primeiro, se calhar... Voltaria um bocadinho o que é que é hipnose, não é? O que é que é hipnose, não é? O que é que é hipnose? Usando assim... Exemplificando muito rapidamente Com três letras O ABS, não é? Hipnose é atenção, não é? É focar da atenção O S em inglês é estimular É estimular A ABS Passar a mente crítica Portanto, de atenção Passar a mente crítica E estimular o inconsciente E... Quando nós fazemos isso tipicamente, não é? Mais numa hipnose mais clássica, não é? Pedir à pessoa para focar-se num ponto Passar a mente crítica através de algumas técnicas E depois das sugestões Na hipnose conversacional É fazer exatamente a mesma coisa E... E permitir que a pessoa fique atenta, não é? Aquela conversa Interesse, muitas vezes, utilizando o... O IS-7 O... 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 Modos verbais, omissões... Utilizando uma data de... Utilizando muito os sentidos da pessoa Não é conversar com as pessoas E utilizar muito para estimular muito o sentido O sentido visual O sentido E... E transmitir isso Qual a ligação com a... Terapia cognitiva ou comportamental? Ahm... Eu acho que... A cognitiva ou comportamental Pode estar... Pode ser inserida Numa conversa hipnótica Claro que a conversa hipnótica Tem algumas componentes Um bocadinho... Eu diria que é... Não é... Fazendo as coisas de uma forma mais hipnótica Ahm... Tem que começar comigo Não é? Entrar neste estado trans a permitir que... Que a conversa seja num estado trans e aí... Técnicas cognitivo ou comportamentais Outras quaisquer... Dentro da área da psicologia Podem ser... Podem ser... Aplicadas Não sei se estou a responder bem à pergunta Não, está ok... Entendi Ok Tem uma pergunta do Acelio... Acelio... Pode falar por vós, por favor... Sua pergunta... Tá bom... Então é assim, Miguel... A pergunta é... Poderia ser efetivo fazer um trabalho pelo espelhamento... Onde o dependente ao ser somente espectador... Ser atingido também pelo trabalho terapêutico? No caso daquela pergunta que... Antes... Ligando com aquela... Pergunta que foi feito... Às 20h31... Eu não percebi bem a pergunta... Peço desculpa... Eu... Eu fiz uma conexão... Só estou comunicando que fiz a conexão com aquela... Pergunta ali do Silvio... Schunk... Mas apenas a família querendo tratamento não dificulta... Já que nem sempre o dependente deseja ser tratado... E daí eu fiz uma pergunta em sequência... Ok Ligando com ela... Poderia ser efetivo fazer um trabalho pelo espelhamento... Onde o dependente ao ser somente espectador... Ser atingido também pelo trabalho terapêutico... Vem a família toda... Então vem aquele dependente ali... Ele pode ser atingido também... Mesmo não sabendo que o trabalho também... Vai... Atingir ele de alguma forma... Positiva... Estava... Mas estando ele presente... Estando presente... Estando também ele presente ou não? Sim... Isso... Estando a família presente... Estando a família... Eu acho que... 100%... Não é? Muitas vezes... Quando a família vem com o dependente... O dependente normalmente na psicologia... Ou na terapia familiar... É... É... É dito como o paciente identificado... Não é? Normalmente há várias técnicas... Até que... Uma delas é pedir a ele para sair... Porque ele não vai ser muito preciso lá... Porque se a família está toda lá com o dependente... Uma das coisas que vai acontecer é que vão estar todos contra ele... Não é? O problema é ele... Ele é que faz isto... Ele é que faz aquilo... É extremamente mútil... Não só ele poder observar... E isso concordo... Não é? Mas também... Trabalhar com ele de forma... A poder desconstruir um bocadinho as dinâmicas que existem... Uma das formas que se pode fazer... É criar uma complicidade com ele... Porque provavelmente... Na família... Pode haver alguém que tem uma complicidade com ele... Mas está... Tirando ele daquela equação... Não é? Aquela família... Vai estar quase de certeza... Muito desfuncional... Eu diria que sim... Eu diria que... Que é muito importante... Porque... Porque se a pessoa está a usar drogas... Se a pessoa está a ter um comportamento aditivo... Alguma razão também tem... Também... É por isso, não é? E... E... Quanto mais ela... Ela poder... Perceber... Que ela não é a única envolvida... Por exemplo... No ambiente familiar... Ou de trabalho... Ela... Não é a única culpada... Ou... Se pode dizer... Estão culpada... Mas não é a única... Responsável... Por aquele comportamento... Acho que poderia ser... Bastante benéfico... Pelo que eu entendi... Talvez seria... Mais... Melhor... Que o dependente... Viesse mais tarde... Primeiro... A família... Antes que quer... O tratamento... Conversar com... Esse pessoal... Essas pessoas... Que querem o tratamento... Do dependente... E aí... Chegar um acordo... E aí... Quando ele estiver num acordo... Né... Conversar... Aí... Depois... Chamar... O dependente junto... Se ele não quiser vir sozinho... Não sei... Exatamente... Muitas vezes... Muitas vezes... Muitas vezes... Com a família... Com a pessoa... Olha... Vem as pessoas... Mais significativas... Não é? E normalmente... Vem a mãe... A mãe está sempre presente... Não é? Mama... E... Vem às vezes... O irmão mais velho... Alguém que tenha uma ascendência... De certa forma... E que ele... Ou essa é essa pessoa... E muitas vezes... Com o intuito de quê? Com o intuito de... É... Com o intuito de quê? O intuito... Na minha opinião... As dependências... E toda a terapia... Parte aqui de um propósito... Principal... Não é? Que é... A família... Quando fala com o dependente... Acusam muitas vezes... Culpam... E... A entrada em recuperação de drogas... Jogo... Ou qualquer outra... Outra dependência... Na abordagem... E na minha experiência... Tem muito a ver... Quando nós falamos... Com amor... E quando eu estou a dizer... Falamos com amor... Não é... Estar a ser... Queridos... Ou fazer o que as pessoas querem... Mas quando junuinamente... Nós paramos... E percebemos... Realmente o que é que é amor... E há um conceito de amor firme... Que é... Por te amar... Eu já não vou admitir mais... Que me roubes... Por te amar... Eu não vou admitir mais... Que te destruas... Por te amar... Eu não vou permitir mais... Que me roubes... Os outros da tua família... Quando a família... Ou as pessoas envolvidas... Conseguem... Perceber... E entrar nesse amor... Muitas vezes... É muito mais fácil... Que a pessoa envolvida... Entre em recuperação... E aceita ajuda... Porque realmente... O amor ainda continua a ser... Algo que... Que... Dá a cabo de fronte... De barreiras... E... Que é muitas vezes... Muita raiva que exista... Muita revolta que exista... Ainda consegue ultrapassar... E nós conseguimos ainda... Acender aquela... Aquela velazinha... Que ainda existe lá... Que pode ser essencial... Para o início... De uma recuperação... Perfeito... Alguém... Alguém tem alguma pergunta... Por voz aqui na sala? Josi? Então... Normalmente... No primeiro atendimento... Eu atuo dessa forma... Eu explico para o meu... Cliente... Meu paciente... Como é o funcionamento... Como que é a abordagem... Cognitiva comportamental... No caso... Da... Da sua terapia... De como você... Da hipnose conversacional... Você também faz... Dá essa explicação... No primeiro atendimento... Como funciona? Ok... Então... Assim... Eu faço hipnose conversacional... Mas depois também faço clássica... E às vezes... Utilizo técnicas... Cognitiva comportamental... Por exemplo... Eu há... Eu contigo formação... Em cognitivo comportamental... Não é... Vim... Vim... Vim a descobrir... Não é... Mas muitas técnicas... Que estou a aprender... Cognitivo comportamental... Eu já... Já sabia... Mais ou menos... E tinha aprendido... Em hipnose... Em curso de hipnose... E começa... E acho... Muitas vezes... Que... Às vezes... Nós damos uma ou mais coisas... No sítio onde aprendemos... Eu... Gosto muito... Que as pessoas percebam... Uma coisa nas minhas sessões... Uma delas... É que é uma terapia breve... E... Quanto mais breve... Melhor... Quando digo isto... Não é por... A terapia ser... Tão... Tão eficaz... Que é tão rápida... E digo isto... Tão eficaz e rápida... Aquela... Com aquela ideia... E aqueles conceitos... De hipnose... Ser uma coisa muito rápida... Não... Mas porque... Todo o meu trabalho... Vai-se focar... Em levar a pessoa da dependência... Para a autonomia... Não é? Não é? Colocar a pessoa... Mais autónoma possível... O mais rapidamente possível... Que é para... E quando eu digo... Rapidamente... Estou a falar... 4... 5 sessões... 6 sessões... Para que a pessoa perceba... Quais são as minhas competências... O que é que eu posso fazer... E como é que eu posso ajudá-la... Que ela vai ser responsável... E... E quando eu digo responsável... É responsabilidade... Quer dizer... Habilidade... Ela vai ter que arranjar... Habilidade dela... Para dar resposta... E eu vou acompanhá-la... Para ajudá-la... A que ela tenha essa habilidade... Que aprenda... A forma... A... Mais eficaz... Para fazer mudanças... Também é extremamente importante... Que a pessoa perceba... Que tudo o que ela tem feito até agora... Embora que possa ter trazido resultados negativos... Ela utilizou a mente dela... Ela utilizou a imaginação dela... Ela utilizou os recursos dela... Ela utilizou as crenças dela... Ela utilizou... Um conjunto... De... De técnicas... Ou de... De... Não é que se fosse computador... Um conjunto de... De software... Que é o mesmo... Que ela vai utilizar... Para atingir o seu objetivo... De outra forma... Mas que... Todos os recursos... Ela já traz consigo... E isso é... Também é importante... E também... Falto na primeira sessão... Muitas vezes... Ou tanto... De exemplos... Ou então... Depois... Para que se possa ser... A terapia possa ser breve... É extremamente importante também... É a perceber que vamos trabalhar por objetivos... E que... Vamos ter que definir objetivos... E aprender... Muitas vezes... A definir objetivos... Porque... Muitas vezes as pessoas não sabem... A atingir objetivos... Não é fácil... Nós não somos ensinados... A atingir objetivos... Na nossa vida... Nas empresas... As empresas sabem muito bem... A atingir objetivos... E quando estamos a trabalhar numa empresa... Sabemos que chega ao final do ano... E temos que fazer x... E temos que faturar isto ou aquilo... Mas na nossa vida... As coisas às vezes... Estão um bocadinho ao acaso... E então é definir objetivos... Para poder definir uma estratégia... Juntamente com ela... Como é que vamos atingi-los... E os objetivos têm que ser mesuráveis... Não é? E tangíveis... E de forma... Que ela possa também sentir-se motivada... Porque vamos repartir esse... Esse objetivo... Em pequenos objetivos... E a minha grande... O meu grande intuito... A minha grande busca... É que essa pessoa perceba... No final dessas sessões... Como é que ela escolha... Ela consiga não só ver as mudanças nela... Nas emoções... Nos pensamentos... Nos valores... E trabalho muitos valores... É hipnose... Mas principalmente... Ela percebe qual foi a mecânica... O que é que ela teve que fazer diferente... Como é que ela teve que mudar... Reorganizar-se... Para que... No fim... No fim de quatro, cinco, seis sessões... Ela possa olhar para trás e perceber... Eu mudei aqui... Então... E o que eu fiz foi... Determinadas coisas... E então... Eu posso utilizar isto... Se calhar... Noutras áreas da minha vida... Não é? Eu ensino sempre as pessoas... A fazer o auto-iconose... Muitas vezes fazemos um consultório... Auto-iconose... Eu aproveito para fazer com elas... Explicar... Experimentar... Para mim é extremamente importante... Uma primeira sessão... Que as pessoas... Não só percebam isto tudo... Ou... Que seja uma coisa cognitiva... Mas que seja uma coisa sentida... Que a pessoa perceba... A pessoa perceba... Que... Sinta... Não é? Perceber... É muito... É muito do pensamento... Da cognição... Não é? Que a pessoa sinta... Que... Que tem outros recursos dentro dela... E às vezes... Como vocês têm essa experiência... Às vezes... Basta pedir à pessoa para fechar os olhos... Ou para pensar... Numa memória... E isso... Automaticamente... A pessoa... A pessoa... Não é? Porque... A maior parte das pessoas... Andam numa velocidade tão grande... A toda hora... Que... Só parar... Não é? Às vezes... É quase um desportar espiritual... Outras... Pronto... Requer mais... Requerem... Requerem outro... Outro género de trabalho... Mas... Principalmente... A primeira sessão... Elas perceberem... Onde é que derraram... Que vai ser uma consulta... De hipnoterapia... Quais é que são... Qual é que é a minha abordagem... O que é que eu posso fazer... E... E ponho sempre... Do lado da pessoa... Se ela está de acordo... Em... Fazer as sessões comigo... Desta forma... Porque às vezes... Eu acredito... E já me aconteceu... Às vezes pode não ser... Mais indicado para a pessoa... Pode não... Não quer dizer que a minha maneira... A trabalhar seja... Pior ou melhor... Mas às vezes pode não ser... Mais adequado para aquela pessoa... E eu acho que é muito importante... Ou... Mas para mim é muito importante... Que a pessoa perceba... Onde é que vem... O que é que se vai passar... Porque... Isto porquê? Porque a maior parte das pessoas... Quando vai fazer hipnotes... Não faz a mínima ideia... Para onde é que vai parar... Terrou ali... Muitas vezes... Em último recurso... E com a esperança... Que agora é que vai ser... Que... Tudo vai ficar resolvido... E é tipo último recurso... Portanto... Explicar muito bem... Muitas vezes tem que te explicar... O que é que não é hipnotes... O que é que não é hipnotes... Muitas vezes eu pergunto... Já foi hipnotizado... A pessoa diz que não... Depois de falarmos... Ela no final diz assim... Bem... Agora vou eu para o meu trance... Não é? Quer dizer... Nunca fui hipnotizado... Mas... De repente... Agora vou para o meu trance de pai... Vou para o meu trance de professor... Para o meu trance de... As pessoas... Rapidamente... Chegam à conclusão... Que o que andamos... Estou a dizer... A toda hora... Num trance... E realmente... O trance... Para... Muitas vezes... Temos hipnose... Ok... Obrigada... Obrigado... Muito bom... Miguel... Eu tenho uma pergunta... Da Swami... Sim... Ela quer saber... Dei uma olhadinha... Ela está escrita do lado... Ela quer saber... Estou a ver... Estou a ver... Estou a ver a pergunta... E estou a ver ela também aqui... Não é? A primeira... Do deimo Jas... O restante... O que você vem... É fantástico... Porque segundo... Então... Estudo há de ti... providing cansado... Bem... a primeira coisa que me surge agora para responder esta pergunta é toda a gente quer perder peso e eu pergunto mas então qual é o problema assim qual é o seu objetivo quer perder 10 quilos, quer perder 15 quilos, quer perder 3, 5 mas na realidade ninguém quer perder nada na realidade por exemplo como é que é o seu nome? se perder os óculos, o que é que acontece? provavelmente vai à procura deles, não é? não sabe onde é que estão, vai à procura deles mas se eliminar os óculos já não vai à procura deles, eliminou os óculos já não faz sentido nenhum andar à procura muitas vezes até com esta conversa que eu conheço que é nós quando somos pequeninos, e que ainda não criamos a nossa mente crítica portanto, a gente tem que ter que ter que ter que ter que ter que ter portanto, ainda assumimos tudo como verdade absoluta, porque... porque... pronto, ainda não temos essa capacidade de... de nos defender do mundo exterior começamos a aprender a... a linguagem e uma das palavras que aprendemos logo é esta de perder perdemos a xuxa e perder é uma coisa que automaticamente leva-nos a ir à procura inconscientemente a uma... há quase como uma resposta automática de ir à procura de qualquer coisa que nós perdemos não é? muitas vezes... e então começa logo por aí, começa logo a... a falar às pessoas, ou principalmente aquelas percebam que a linguagem delas é extremamente importante, porque mais importante o que eu hipnotizá-las é elas... porque o maior hipnotizador somos nós próprios mais importante que eu hipnotizar aquela pessoa é a ela perceber como é que ela se hipnotiza a ela própria quais são as palavras que ela usa porque uma pessoa que diz que quer perder aquilo e de repente que diz que quer eliminar não é? logo aí há uma mudança logo... a pessoa diz que ela vai emagrecer, não é? não é só agora dizer eliminar, pronto, agora vai emagrecer mas começa, é uma sugestão, não é? é um... é um modo um bocadinho diferente e depois é um... é muito construir em cima disso precisando do nosso conversacional é muito... colocar a pessoa... colocar a pessoa num estado onde a pessoa começa a estar mais receptiva, não é? se no início é difícil ver que eu vou fazer desporto ou vou fazer isto ou aquilo... porque muitas vezes eu trabalhava com uma nutricionista e... e às vezes perguntava às pessoas... olha, então, mas eu tenho aqui uma nutricionista, gostaria de marcar uma ação com elas... é... nutricionista estava farto porque... porque as pessoas estão à procura de outra coisa, não é? estão à procura um bocadinho de... aliás, muitas pessoas estão à procura de que eu estou nos dedos elas adormecem e que se pudessem acordar já magras, acordavam já magras e... e... e a hipnose conversacional também... também ajuda, não é? dar as sugestões, dicas aqui e ali... que as pessoas possam procurar também outras ajudas ou que também dependam de outros comportamentos porque na realidade para emagrecer é preciso comer menos e é preciso fazer mais ginástica hipnose vai ajudar a que seja mais... a formou-se em nutrição, é ótimo... é nutricionista então, mas vai ter uma linguagem muito mais adequada do que a minha porque eu como não percebo nada de nutrição, não posso defender com a nutrição, não é? e... exato, e a meta é extremamente importante, não é? 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 agora, se eu fosse nutricionista, provavelmente a minha influência na nutrição era muito maior mas como eu não percebo nada de nutrição, vou um bocadinho por... pelas outras... pelas... por outro... por outra... de outra forma agora a nutrição é extremamente importante, e como o hipnoterapeuta, falei na nutrição da nossa mente através das palavras, da linguagem das frases, dos versos que utilizamos, então é... é brutal, não é? porque se eu, por exemplo, a palavra mas, cada vez que eu diga a palavra mas, eu vou eliminar tudo o que digo antes eu posso dizer, olha, eu estou gostar muito de estar aqui, vocês são todos muito simpáticos, mas... e vocês já sabem o que é que vem a seguir, mas... ou eu posso dizer... você hoje, por exemplo, uma rapariga que eu conheci, dizia assim, você é muito simpática, muito querida, muitas vezes a palavra mas, é importante porque temos que tomar atenção no que é que dizemos antes e no que é que dizemos depois ter a tinta para pintar na casa, quer dizer que terei disposição para pintar, não é? não é? só se respeitar, se respeitar, não é? o emagrecimento tem muito a nutrição não é minha área de foco não é minha área de foco mas também as pessoas que me procuram muitas vezes já foram a bastante nutricionistas e ter uma nutricionista que faz hipnose e isso é que é brutal porque aplicar hipnose com a nutrição eu acho que é 5 estrelas acho que é magnífico acho que é mesmo fantástico aliás, eu acho que nós juntos é como fermento no bolo pode-se colocar nas várias áreas e que vão, vai intensificar, vai melhorar e claro que sim, não é? o conhecimento, eu tenho eu sou nutricionista que eu fico fascinado com aquilo que me dizem porque tenho um grande conhecimento algumas, algumas não conseguem é que eu viva isso como fosse meu não é? agora, utilizando hipnose nutricionistas que sabem comunicar e que dar a sugestão bem, isso é maravilhoso, não é? é como alguém que sabe hipnose mas não sabe contar histórias quer dizer é bom que saiba contar histórias é bom que tenha lido que tenha lido alguns livros para poder ter a imaginação e a criatividade para que na altura possa contar histórias relacionadas sei lá, com vários temas daí eu não inicio a dizer que é importante a pessoa ter uma cultura geral diversa ou procurar ter, ou ver vários filmes não precisa de ser um intelectual mas procurar experiências eu acho que, por exemplo, uma experiência que eu ainda não fiz e que vou fazer é morgulhar muitas vezes eu tenho pessoas quando vão para o sítio seguro elas dizem-me que ah, o meu sítio seguro é baixo d'água não é? então eu estou desejoso para ir aprender a fazer mergulho se calhar vai ser aí no Brasil para perceber melhor aquele estado de leveza de flutuar, baixo d'água então acho que acho que tudo o que seja não é? formação a hipnose é uma é um dá para adicionar de certeza não é? e parabéns pela eu acho que formou-se este mês muitos parabéns está de parabéns que é uma coisa que é extremamente importante também no emagrecimento não é? que é a pessoa está de parabéns e nós celebrarmos eu procuro celebrar muito com as pessoas em hipnose muitas vezes muitas vezes sempre uma uma ancora do riso porque nós muitas vezes rimos pouco tem as vezes pessoas deprimidas e quando a pessoa tem uma ancorazinha e cada vez toca no dedo não é? riso na realidade o que ela está a fazer é está a criar não é? está a produzir neurotransmissores que a colocam muito mais tranquila e e na nutrição é essencial não é? é essencial perceber que aqueles pequenos passos que eu faço não é? aquela visual muitas vezes eu gosto muito de nós ir ao futuro não é? imagino só o que seria se você já tivesse naquele estado desejado não é? e a pessoa ah! e depois dividir esse caminho em vários pedaços em pequenas em pequenos em pequenos objetivos e em cada um desses objetivos a pessoa realmente celebrar porque se eu estou à espera de celebrar como perder quando eliminar 15 quilos de certeza o que vai acontecer é que eu vou eliminar 15 quilos e vão me sentir miserável como me sinto antes porque não é? é o percurso para lá chegar mais importante do que propriamente o destino é eu perceber que em vez de eliminar 15 se calhar elimino 3 mas ganho uma energia enorme para depois os outros para ir eliminando mais gradualmente e possa ganhar mais satisfação mais energia mais autoestima melhor autoimagem no caminho antes mesmo de ter eliminado os quilos desejados portanto procurar com hipnose a que a pessoa viva aquela realidade nela própria que ainda no dia a dia ainda não está porque uma das coisas no peso é que o tempo é essencial não é? tinha uma senhora que queria fazer oito sessões numa semana é possível fazer oito sessões numa semana mas o tempo joga a nosso favor quando a pessoa quer quer emagrecer não é? porque não só dá tempo para a pessoa mudar os comportamentos e ter um modo diferente de ver as coisas como também para mim é extremamente importante que elas semana a semana tragam-me novas informações e novas dificuldades olha, tive dificuldade naquilo ótimo então é isso nós vamos trabalhar por cada vez que é isso que é possível porque não é há sucessos e há coisas maravilhosas a acontecer mas há muitas pessoas que têm que trabalhar para os sucessos que têm e eu sou uma delas e isso requer que eu vá aprendendo a cometer erros diferentes não é? insanidade é cometer os mesmos erros à espera de resultados diferentes eu acredito que então sanidade pode ser cometer erros diferentes e nos erros diferentes que vamos fazer vamos acertando muitas vezes e e e estava aqui agora a ler algumas pessoas têm o objetivo de ganhar mais saúde mais autoestima e usam um processo fisiológico de emagrecer como uma forma criminicível para alcançar os recursos emocionais exatamente e é extremamente importante perceber, na minha opinião quais é que são os valores que eu quero quando quero emagrecer não é? o que é que eu valorizo? porque eu tinha uma senhora vou vos dar um exemplo tinha uma senhora que queria emagrecer e era já avó queria emagrecer mas enquanto ela valorizava muito a família e a forma dela valorizar a família era todos, quase todos os dias os netos iam a casa dela iam a almoçar iam a manchar iam a jantar e ela estava sempre na cozinha a cozinhar para tudo e enquanto aquela senhora não percebeu que teria que colocar a saúde em cima da família não é? e isso não quer dizer que deixe de gostar da família mas sim viver o valor família não na cozinha cozinha para os netos mas noutras outras atividades ela não vai emagrecer quer dizer, não há hipótese e foi muito interessante fizemos um trabalho em hipnose onde ela percebeu exatamente que aquele valor podia ser vivido de outras formas valor família podia até ser muito mais vivido de uma forma mais intensa poderia ter uma complicidade com os netos uma forma mais pessoal e através de conversas que não tinha que ser através da comida e e ela aí sim aí ela começou o seu processo e com sucesso e e pronto e teve que trabalhar muitas crianças que ela tinha porque sendo avó já tinha tinha nascido numa altura não é? quando ela era pequenina havia muitas necessidades portanto havia aquela crença de que a comida é amor a comida é tratar do outro e então era era isso que ela queria para os netos não é? ao mesmo tempo queria também emagrecer era um conflito um conflito grande dentro dela e não há nada pior que conflitos de valores não é? eu creio uma coisa eu sentir uma coisa e estar a fazer outra não é? e nós nós como terapeutas não vamos julgar os valores não é? mas sim fazer com que ou ajudar a pessoa a estar bem nos valores delas a sentir-se bem sei que é muito variável mas você pode citar algumas das técnicas que utiliza mais ou menos o processo de tipinais de conversa por exemplo a pessoa responde que sim eu acho que a pessoa responde que sim a ela ele criaram uma uma relação que a pessoa está não é? não é? quase que e muitas vezes também é importante que a altura na sessão que ele diga as pessoas o que é que está a passar o que é que está a passar mas por outra forma, porque eu estou, a minha preocupação não é, a minha preocupação é que as sugestões entrem inconscientes, mas que também o consciente, quer dizer, é importante que elas saiam da sessão conscientemente que percebam o que é que se passou, não é? E depois muitas sugestões, não é? Muitas sugestões que, pronto, que a pessoa não se dá conta, mas, e uma delas é o IS-7, não é? Que as pessoas digam que sim e de repente confrontá-las com isso, assim, não é? Mas, olha, muitas vezes na hipnose conversacional nós fazemos perguntas de forma que a pessoa diz que sim e a pessoa vai dizendo que sim e ela está a dizer que sim e de repente dá conta que, ah, mas eu estou sempre, eu tenho estado sempre a dizer que sim e isto é extremamente importante, porque permite que as pessoas, se for bem feito, permite que as pessoas percebam que embora não tivessem num estado profundo de trânsito, já estão a seguir as nossas sugestões, tanto conscientes e tanto simplesmente numa conversa. E então, isso parece que não, mas abre aqui um bocadinho o... o... abre o... abre a costura delas a receber mais... as generalizações, eu faço-me de generalizações, vou muito aos opostos, não é? Muitas vezes as pessoas dizem assim, até quase que as pessoas estão a... estão a ouvir e estão a pensar, mas se você está a exagerar muito, não é? E mas, e como há bocadinho dizia no princípio, também aviso as pessoas, às vezes, olha, às vezes eu vou generalizar muitas coisas. E quando digo generalizar é um ponto, não há meio termo, é uma coisa ou outra, não é? E quando nós nos confrontamos com uma coisa ou com outra, nós temos de tomar decisões. E quando tomamos decisões, é uma decisão, quer dizer, é uma decisão, eu tenho isto, para tomar uma decisão tem que... entre o que eu estou a trabalhar, seja no meu pensamento, seja na... se eu quiser, se eu quiser azul ou quiser amarelo, uma decisão, uma decisão e eu tenho que tentar outra forma, tem que largar... expressão, não é? ...multa, muitas vezes é na sua realidade que eu tenho que dizer, é uma decisão de curent o teu site do seu costo, então as pessoas estão a ir lá no resto do seu site, quem parlicará em que eu posso mostrar mais coisas do meu coração da minha máquina do que eu tenho committing uma vez por mês, não vale nada o que vale é assim todos os dias um bocadinho fazer todos os dias um bocadinho e muitas vezes, ou ainda no outro dia uma senhora dizia que não tinha tempo eu não tenho tempo porque eu tenho dois cães e tem que alimentar os cães isto e aquilo e muitas vezes é eu disse assim o tempo que você tem você não valoriza o suficiente o CD porque os CDs ainda não representam uma melhoria porque enquanto enquanto eu não fizer uma coisa e não sentir um ganho nela eu não vou fazê-la eu vou fugir sempre da dor para o prazer então como é que eu posso através da hipnose conversacional como é que eu posso dar sugestões a essa pessoa de forma a que ela sinta que aquilo pode ter um impacto positivo nela para experimentar e também para poder retirar o prazer daquilo que está a fazer não é? às vezes dizendo muitas vezes é uma frase que eu gosto de dizer é as pessoas não é dizer assim ser jornalista as pessoas ouvem ouvem os CDs e sentem-se mais claras chaves muitas vezes dizem que e é verdade aquelas que houve dizem que afinal muitas vezes o fazer autoecnóxico que seja o CD ou por alas próprias embora retire ali algum tempo no início porque aquele tempo não estava estava destinado a outras coisas elas começam a reparar que o resultado tirar aquele tempo facilita em ganharem mais tempo não é? e e e pronto aqui um bocadinho também para seguir um bocadinho por exemplo ah tento resistir não é? tento resistir a não ter uma uma alimentação mais saudável por exemplo é uma das boas uma boa técnica de não é? não é? esta semana tem que resistir a manter-se igual e não faça nada do que aquilo que nós estamos a falar aqui muitas vezes eu confronto as pessoas até com coisas um bocadinho que elas dizem ah tá mas mas eu estou aqui é para seguir isto não é? e é exatamente o que é porque se não é? e nós sabemos quando dizemos além do efeito inverso não é? quando dizemos tendo resistir a pessoa tem a tendência não é? a fazer exatamente a mesma coisa sim estou aqui estou aqui estou aqui estou aqui a surgir quando nós dizemos olha tu curioso para saber como é que você vai lidar com esse problema tu curioso para saber que refeições é que você vai ter ou como é que vai fazer com o seu tempo não é? é extremamente importante é estimular as pessoas através da nossa curiosidade para sem uma forma direta lhes perguntar permitir que haja o que acontece é que a pessoa também fica curiosa para encontrar essas respostas isso mesmo sei-se sei-se sei de tudo de nutrição estou desmotivada para emagrecer os quilos ah os resultados sim, sim, sim eu defino muito bem os resultados que normalmente no peso costumo dizer é o seguinte é o seguinte olha você quer eliminar 10 quilos ok ou 10 quilos 5 aqui 5 aqui olha estes 5 quilos vão ser avaliados desta forma 1 quilo 2 quilos 3 quilos 4 quilos 5 quilos portanto daqui a x tempo nós vamos falar e vamos ver se você perdeu 1 2 3 4 ou 5 depois estes 5 quilos não vão ser medidos em quilos vão ser medidos em autoestima autoimagem autovalorização autoconceito e é nestes que eu vou trabalhar é nestes que você vai ver o efeito da hipnose nos outros você vai ter que fazer outras coisas tem a ver com a alimentação tem a ver com a nutrição tem a ver agora estes aqui o sucesso da nossa terapia eu vou medir nestes porque eu sei quando estes mudam estes mudam eu sei que quando estes basta eu fazer isto aumentar a minha autoestima aumentar o autoconselho de repente os outros quilos eles vão e desaparecem agora quando eu trabalho só este lado muitas vezes o que acontece é é o que as pessoas dizem é que vocês devem estar acostumados que é o yo-yo eu agora pardi agora ganhei agora pardi agora ganho e muitas vezes isto também me lembra não me leva um bocadinho a trabalharmos a identidade não é qual é que é a minha identidade a e identidade é muito poderoso um trabalho fascinante que seja com hipnose conversacional é com as várias áreas e eu quando digo hipnose conversacional é também é isto é tudo é depois é tudo hipnose não é quando a pessoa é hipnose depois da classe que é hipnose depois aprende outra depois acaba de tudo um bocadinho ser é se cozinhar mas é que estamos a falar em uma crescer cozida de forma que possa ser mais bem digerido o 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 a o o celular é extremamente importante porque nós não sabemos celebrar agora também não vamos saber celebrar no fim sentimentos alegria é um consentimento sentimentos também é algo que trabalho muito principalmente trabalho logo com a maior parte das pessoas ou sente-se bem ou sente-se mal quer dizer, não há nada entre o bem e o mal e há uma data de sentimentos, não é? eu tenho uma lista de sentimentos que às vezes dou à pessoa para ler e a pessoa começa a ler a lista e diz ah, eu sinto-me mais ou menos então olhe, percorrei essa lista e se vir ou ler algum sentimento que por acaso se identifique, você diga-me e a realidade é que as pessoas dizem-me 20 sentimentos olha, sinto-me desajeitado sinto-me desapontado ou sinto-me alegre, sinto-me entusiasmado porque nós temos pouca nós, eu digo cá em Portugal, mas imagino também pelo mundo no Brasil também imagino que seja assim mas acho que é um bocadinho nós, quando somos crianças na escola não, há certas disciplinas que deviam existir e celebrar as vitórias do dia a dia, exatamente há várias disciplinas que deviam existir uma delas era os sentimentos aqui em Portugal nós aprendemos os rios mas não aprendemos os sentimentos temos que saber os rios todos de Portugal e mais nós, as montanhas todas mas não temos que aprender o que é que são sentimentos quais é que são os nomes de sentimentos ora, nós já sabemos que até porque porque se sabe, são todos os estudos da sociologia antropologia que todas as, todos os os países e todas as sociedades que têm mais vocabulário podem ter mais capacidade de abstração e de conhecimento porque podem desenvolver ideias diferentes quanto mais vocabulário nós temos mais podemos trabalhar na nossa mente, no nível cognitivo não quer dizer que as pessoas sejam mais inteligentes se não tem uma coisa a ver com a outra então, quando eu tenho mais conhecimento sobre nomes de sentimentos mais fácil é eu identificá-los porque eu resolver uma coisa eu hoje sinto-me mal provavelmente é difícil eu perceber como é que vou resolver isto mas se eu me sinto desapontado como disse há pouco ah, então eu até já sei com quem é até já sei o que é que me fizeram até já sei o que é que eu posso fazer quer dizer, começa a ficar tudo muito mais claro ou quando eu me sinto desmotivado ou... então para mim é extremamente importante esta... este... poder dar nem todas as pessoas mas algumas poder... facultar também que as pessoas possam ter uma linguagem melhor para com elas próprias que possam se alimentar de uma linguagem melhor de todas as técnicas de psicologia ou de outras de estudos que eu tenho visto mas eu sei que há estudos para tudo portanto, cada um defende os estudos que têm mas um dos estudos que eu gosto de citar que por acaso não vou citar exatamente o estudo mas é o resultado do estudo tem a ver com qual é que é a terapia que funciona mais e eu ouço muitas vezes a hipnose é a terapia que funciona mais não sei... contra a psicanálise a cognitiva ou comportamental e para cá há um estudo que vocês todos devem conhecer que é sempre o mesmo que se apresenta que é... até já tem uns anos que explica tudo... mil sessões para um... seis sessões para o outro... mas na realidade há estudos que dizem que esta terapia funciona melhor tem a ver com 70% com o que o próprio terapeuta acredita na terapia é... o que a partir daí vão todas as teorias para o lixo porque realmente... e aí vai um bocadinho aquilo que dizia do início o eu entrar em trânsito significa que eu entrar no propósito que eu estou aqui fazer tudo aquilo que eu aprendi toda a minha intenção é para ajudar aquela pessoa da forma melhor e colocar-me nesse estado é... é meio que a minha andada é meio que a minha andada para poder ser uma terapia com sucesso e a outra pessoa também aceitável como é óbvio porque depois as técnicas elas... depois elas estudam e depois também há... também às vezes gosto de falar que também se... há alguns estudos que dizem então das coisas todas que funcionam bem a psicoeducação é uma que também é muito eficaz e é uma que eu utilizo há bocadinho falámos na primeira sessão que faço sempre na primeira sessão sempre que eu possa fazer um bocadinho de psicoeducação na sessão acho que é extremamente importante principalmente na história de como é que funciona a mente como é que funcionam os neurônios como é que funcionam os redes neuronais como é que funcionam os nossos pensamentos os nossos valores como é que está tudo interligado dotar as pessoas de mais conhecimento de... de... coisas que elas fazem todos os dias e que... não se estão conta porque não é especialidade delas elas estão a pensar noutras coisas e que às vezes só percebendo alguns conceitos simplifica muito aquilo que fizeram na vida ou como é que estão a responder falando em apoio da família pode-se usar um processo parecido a uma pessoa que tem mal de alzheimer falando... eu vou ver se percebo falando em apoio da família ah, o apoio da família aí pode-se usar um processo parecido com uma pessoa que tem mal de alzheimer eu calculo que seja mal de alzheimer eu acho que sim alzheimer é uma... é uma... é uma doença que... que... sem dúvida nenhuma é... é... é muito sistémica e quer dizer que afeta... não só pessoas todos à volta dela, não é? nós vemos alguém na nossa família ou alguém nosso conhecido de repente a desaparecer uma coisa de alzheimer a perder algumas faculdades e principalmente a deixar... quase a deixar de ter a identidade em que nós conhecemos, não é? porque aquela identidade deixa de ser através pela perda demora e por outros os outros sintomas é extremamente importante a psicoeducação é extremamente importante, não é? ajudar a família sem dúvida nenhuma é como poder olhar para além, às vezes, da identidade não é? porque quando nós perdemos a identidade também resta alguma coisa para além da identidade nós ainda somos humanos que existe alguma coisa e muitas vezes nós temos que olhar para além disso, não é? eu tive um professor que me sempre disse há sempre... Miguel, quando estives com alguém foca-te sempre naquilo que é positivo que tu estás a ver aquela pessoa já não vê mas tu estás a ver lá à dente que é aquela luzinha e para ti não percas o foco nessa luz porque elas já não vê mas que enquanto tu estives a ver há a possibilidade dessa luz acender-se de novo e ao acender esse rastilho toda a pessoa que pode-se acender e é exatamente isso, não é? e as doenças dessas são são complicadas muitas vezes até surgem numa idade também há outras doenças que surgiam ao mesmo tempo que tem a ver com a... como da saudade e que... é algo que... também é uma doença que é muito... é muito... de certa forma... que isola muito a família, a própria pessoa e quando nós estamos isolados a nossa capacidade de ser saudável diminui, não é? eu acredito que o ser humano sobreviveu até hoje em dia porque se juntou, não é? porque nós desde a... da altura das cavernas não é? se nós... cada um fosse por si nós não tínhamos sobrevivido como espécie e hoje em dia nós precisamos de socializar portanto que estamos aqui num hangout, não é? nós precisamos de comunicação com os outros precisamos da atenção dos outros e precisamos de partilhar precisamos de ser ouvidos precisamos que nos ouçam e ouvir os outros portanto não é? quando falamos de alzheimer também, muitas vezes o ISA1 isolamento por vários fatores às vezes de idade mas não é uma área que eu domine muito o alzheimer aliás, não domine estou aqui só a dar um bocadinho a minha opinião mas... Ok Miguel o que você indica para o pessoal que está querendo se aprofundar mais na hipnose conversacional? material de leitura de curso? não é? é a primeira vez não só me desculpa lá que estava aqui a ver isto é, quando sei se conseguem ver aí vai estar ao contrário não está? não, está normal todo está bom é um livro bom não sei se é o conhecem da influência e persuasão de Nuno Castelo fala muito em padrões fala muito em tudo na parte mais na parte mais técnica que agora aqui depois no meu site que é www.hipnococlinica.com 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 se vocês quiserem, podem subscrever na newsletter que está lá e normalmente tem lá uma gravação do ensino da auto-hipnose mas eu hoje pus com vocês aqui no Hangout e não só, de quem quiserem, podem ir lá e podem se inscrever na newsletter e recebem logo essa gravação e outra que tem a ver com... é uma gravação da história de vida que leva um bocadinho e que podem começar a receber mais informações eu vou estar, como no início nós falámos um bocadinho antes de começar eu tive agora em Barcelona nos últimos último mês a fazer um curso de treino do Igor Ledvinsky hipnosis training academy que é uma das referências mundiais hipnosis conversacional e que vou estar a dar a formação dele, que é uma certificação profissional em hipnoterapia conversacional aqui em Portugal e no Brasil e com os conteúdos dele e em princípio votarem no Brasil em Abril portanto, gostava muito que alguns de vocês pudessem estar presente e pudesses conhecer pessoalmente e até quem sabe alguns de vocês podem, através do site, comunicar comigo ou até para me ajudarem a perceber melhor como é que eu posso ir e o que é que posso fazer mas uma das coisas que o Igor diz e que ele tem... que é antes, que muitas vezes nós nos preocupamos muito e as leituras, é tudo muito bom procuramos muito na técnica e esquecemos muito no estar hipnose conversacional, aliás até o site é www.hipnoseclinica.com eu vou escrever aqui e realmente aprendi hipnose... Força! Não, de qualquer forma eu vou colocar na descrição do vídeo lá em baixo para o pessoal... Ah não... Depois também, eu tenho aqui, depois vocês vão receber, eu ainda não tenho feito, por isso é que ainda não pus... são estas cartas... são cartas que têm padrões linguísticos depois vocês podem fazer o download ainda neste momento ainda não, mas depois vão fazer, eu depois indico quando for basta escrever esta newsletter e estas cartas são boas por cada um, cada dia vocês podem utilizar uma carta e à medida que utilizando uma carta vou praticando várias vezes aquele padrão em todas as conversas que fazem, muitas vezes sem fazer muito sentido mas de repente aquilo fica... fica... fica enraizado em nós e de repente nós estamos a falar e já estamos a... já estamos a praticar sem nos darmos conta Muitas vezes é isso que acontece Porquê? Porque quando nós estamos a fazer hipnose eu não posso estar muito consciente do que é que estou a fazer, não é? Se não estou a fazer, estou a ler textos outra vez, não é? Eu tenho que chegar a uma certa altura que eu tenho que deixar as coisas fluir Tenho que deixar fluir e tenho que... também confiar que é uma parte minha que sabe mais do que o meu consciente junto, junto a uma vontade minha e uma predisposição de... dos áreas que nós pôs bem e sempre que eu vejo alguém a fazer hipnose, rendo-me, é sempre que alguém está a fazer assim é um objetivo que eu tenho e é um objetivo que eu... que eu gosto de... que eu gosto de sugerir a vocês claro que sim, muito estudo, muita prática, muito o aprender... o melhor é aprender com... eu gosto muito de aprender de ter pessoas que vão pessoa e ele diz assim não é? não concorda com outro pessoa qualquer olha, é outra pessoa que eu vou aprender também porque realmente no meio do desacordo não é? e o desacordo não tem que ser... não é? não gostar de outra pessoa ou não concordar as vezes no meio desse desacordo muitas vezes andam em conta a minha verdade às vezes não é tanto, não é? não é? portanto, de certeza que a verdade não está em mim, não está em vocês mas está sempre no meio de cada um de nós e eu acho que isso é fascinante, não é? quando nós podemos ter experiência com várias pessoas e principalmente hipnose que pode ser tão variada encontramos o que é que é a nossa verdade dentro da hipnose e eu e qual é que é... a praia onde nós nos sentimos bem depois a gente tem que dar uma posição para estar a trabalhar e se aqui é mais importante seja mais... se aqui é mais importante seja mais... seja mais... clássica, seja o que for... seja... seja... que nós, que haja uma congruência entre aquilo que eu digo, aquilo que eu faço e aquilo que eu sinto isso acho que... o mais importante é tudo isso é que é importante, depois é importante a formação, depois é importante as certificações e todas essas coisas são muito importantes mas se não houver essa congruência, tudo o resto cai um bocadinho assim, assim, no nada Ok. Alguém tem mais alguma pergunta aqui na sala? Nosso horário já estourou o horário ali, hein? Pois é, que eu começo a falar e não calo também E também as perguntas vão ajudando a puxar o assunto Miguel, eu acho que é isso, né? Eu acho que ficou claro, né? Na medida do possível, do tempo Você quer fazer alguma colocação final? Eu sei que você está vindo para o Brasil, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para a gente finalizar Ah, ok. Então, eu vou estar no Brasil em Abril Na... Peço desculpa Na Iber... Agora quer dizer o meu nome Na conferência do... Ah, na conferência Ibero-Americana em Rio de Janeiro, em Abril no início E estou a... Estou a trabalhar para poder dar o curso do Igor Aí no Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro Já tenho alguns contatos Quem quiser ou que me possa ajudar ou que possa também ajudar um bocadinho É a primeira vez que vou ao Brasil, portanto, tenho... É mais um pedido de ajuda De quem me possa dar algumas dicas ou algumas sugestões de como é que eu possa fazer De forma que tudo corra assim mais suavemente Eu agradeceria Seria uma grande ajuda e... E pronto E acho que é um pedido de ajuda Pode contar com a gente no que precisar Com relação aos links e as informações, a gente vai colocar o baralho, o link do baralho A gente coloca na descrição do vídeo, o pessoal pode fazer o download depois O baralho ainda não está, mas vai estar O baralho ainda não está, mas vai estar Pronto, mas eu queria já... Pronto, queria mostrar pelo menos a fotografia, não é? Porque... Perfeito É como vai ficar gravado, né? Quem não está vendo ao vivo Vendo o futuro aí já pode... Provavelmente já vai ter o baralho ali, o link do baralho Que ela vai se baralhar É isso, Miguel É isso mesmo Miguel, muito obrigado pela participação com a gente O pessoal de casa que está assistindo, eu tenho um monte de espectador aqui E é isso Se tiver alguma colocação final Bem, eu... Até eu voltava um bocadinho ao início Não é? Para já... Agradecer pelo convite Pois porque espero que tenha esclarecido alguma coisa... Algumas dúvidas tenham tido Sei, de certeza absoluta, que não consegui se calhar satisfazer a todos Mas que... Provavelmente vai haver mais oportunidades E depois também queria dar os parabéns de poderem realizar estes Hangouts Porque realmente é... Para mim é um privilégio Poder estar aqui do outro lado Eu sei que há pessoas de Portugal Mas... Aqui também Portugal Mas também poder estar com vocês daí do outro lado Do... Do rio Do... Do oceano E senti-me tão perto, não é? Para quem ainda não foi ao Brasil Parece que isto já foi uma viagem Uma viagem antecipada, uma preparação Portanto, queria agradecer a todos Queria-vos dizer que... Estou disponível para aquilo que precisarem A minha vida passa muito pela hipnose E pelo amor que tenho por esta disciplina E que... Naquilo que eu possa ser útil Podem... Utilizar-me, podem... Usar-me, podem... Podem ligar, e-mails... Podem fazer o que quiserem O que quiserem E provavelmente eu também irei fazer o mesmo A todos aqueles que também... Assim... Aproveite logo... No sítio onde estão tantas pessoas Que estão ligadas a hipnose Isto é ser bom Um privilégio, não é? Tenho a certeza que podemos aprender Todos uns com os outros Portanto, eu da minha parte Só queria agradecer E... Foi muito simpático Ter estado aqui com vocês hoje Ok... Eu vou finalizar a transmissão E a gente fica um pouco em off aqui Ok... E um abraço ao pessoal de Portugal Um abraço aí... Total do Brasil Tô certo... Finalizando aqui...